Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Tudo jóia! Se melhorou a listulada! Tudo bem! Que bom que vocês estão bem! Espero que as crianças de casa também estejam bem! Hoje nós temos uma brincadeira muito legal! Dois brinquedos divertidos! Que demais! O que será? O que será? Pro Cebolinha eu tenho um super lego de trem! Olha que demais! Funny Train, Little Train, Track System! Olha aqui! São vários carregamentos de fruta, de bolo, de leite, vários alimentos! E aqui tem o maquinista e o cachorrinho companheiro! Olha que fofo! Legal! Vamos montar nesse trem! E pra Mônica eu tenho a casa do Mickey e da Minnie! Olha que demais! 43 peças! Não precisa de cola nem de instrumentos pra poder montar! Olha que legal! Que demais! Eu amo casinhas de montar! Que demais! Vamos começar por esse aqui! Eu vou abrir aqui do lado! Uau! Quantas peças! É um lego grandão! Vários blocos! Olha só! E aqui tem o manual! Eu vou tirar agora o maquinista e o cachorrinho! Vou destacar aqui! Olha só que legal! Cake! E aqui tem a foto do cake! Aqui laranja! Orange! Milk! E aqui tem a garrafa de leite! E aqui tem a garrafa de leite! Legal, né? Vamos continuar! Então vamos começar! Eu vou pegar aqui a base do trem e vou colocar algumas rodinhas! Cheap hot sauce! Cheap é balanço! Cheap hot! Cheap hot! Se inscreva no canal. E agora vamos encaixar. Legal, a nossa base está pronta. Vou montar a cabine do trem. Linda! Agora os vagões. De maçã, de laranja, de manga, de brócoli, de leite e de bolo. Agora eu vou fazer um degradê de cores. Vou do mais escuro para o mais claro. Igual está aqui, vermelho, laranja e amarelo. Vou fazer verde escuro, verde médio e verde claro. Olha só que fofo. E atrás eu vou colocar azul. Aqui e aqui. Desse jeito. Uau! Que lindo que ficou! Agora eu vou fazer uma mini estação. Olha só a portinha, abre e fecha. E o telhadinho. Assim. Olha que fofo que está ficando. Vou colocar assim. E desse lado. Prontinho. Agora eu vou fazer um estábulo para o cavalo. Assim, dessa maneira. Olha que lindo esse cavalinho. Muito fofo. Agora eu vou fazer um arbusto. Muito fofo. Uma caixinha de correio. E o resto do cenário. Isso é um feno para o cavalo comer. Mais umas plantinhas. O maquinista e o cachorro. Nossa, que lindo que ficou. Você gostou, Cebolinha? Eu gostei demais. Quantas coisas. Então repitam comigo, crianças. Cake. Milk. Cabbage. Mango. Orange. E apple. Muito bem. Parabéns. Olá, criançada. Tudo bem, meus amores? Hoje nós estamos aqui com a participação mais que especial da Manu. Fala oi, Manu. Oi. Gente, a Manu está na fase do Patrulha Canina. Ela ama o Patrulha Canina. E a gente não tem nenhum avião do Patrulha. A gente tem vários outros meios de transporte. A gente tem ônibus. A gente tem barco. E a gente não tem nenhum avião. Bom, então eu pensei de a gente montar de Lego um jato e uma torre de comando pra Patrulha poder ir cumprir as missões, tá bom? Porque a gente tem que fazer assim, gente. Se a gente não tem, a gente inventa de Lego. Ou a gente vai fazer um jato. Mas mais pra frente eu vou querer fazer avião. Outras coisas pra gente se divertir, tá bom? Fiquem ligadinhos nos próximos vídeos, hein, galera? Vem muita coisa legal por aí. Manu, vamos falar o nome dos cachorros? Pra mostrar pras crianças que você já sabe falar o nome dos cachorros? Skye, Skye, Zuma, Muma, Chase, Rubble, Muma, Marshall e Ryder. Muito bem, Manu! Vocês viram aquela traga roupinha da Skye hoje? Ai, Manu, você tá demais hoje, meu amor. Então vamos começar a montar. Vou começar pelo jato. Vou montar aqui o jatinho. Embaixo ele tem uma roda pra ele fazer o pouso. E olha só, gente, que lindo que tá ficando. Quem que cabe no jato, Manu? Uau! Vou pôr aqui o Chase e a Skye. Pegar uma carona no jato. O jato também? Vamos ver se vai fechar. Ixi, esse jato aqui tá super montado. Tem que ser só dois, Manu. Vou tirar o Chase aqui. Colocar a Skye e o Zuma. Uhul! Boa, Manu! Pra cá. Vai pousar na pista. Pousa na pista. Uau! Que pouso de emergência! Muito bem. Vamos fazer agora a central de comando. Vou montar aqui agora. Ele tá procurando a Skye? Skye tá dentro do jato. Corre! 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 O Skye e o Skye! Agora eu vou pôr em cima. Esse aqui. Corre! 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 Agora esse. Tem uma plataforma que vira, ó. Corre! E em cima. O topo da torre da outra parte, Manu. É aqui, Manu. Dá isso, Patitinho. Então, coloca você. Não importa a cabeça. Gente, a Manu já tá até montando. Vocês acreditam? Coloca aqui. Isso! Muito bem. Agora, Manu, esse aqui, ó. Isso! Assim. Ótimo! Agora ele vai colocar aqui. A cadeirinha do Raider. É aqui dentro, ó. Pra ele vigiar tudo que tá acontecendo. Coloca o Raider aqui, Manu. Gente, eu tirei a cadeira pro Raider caber. Agora ele coube. A Manu quer que eu tire a Skye de dentro do avião. Ó, pega a Skye. A Skye que mais que você pegou? A Skye e o Zuma! É o barulho do avião? Uau! Esse avião vai rápido, hein? Gente, você sabia que o avião vai em média 800 km por hora? Gente, olha como que tá ficando lindo a nossa torre. Aqui ele consegue ter, ó. Visão 360. Gente, agora eu vou fazer o lugar de tirar a mala. Ó, vou pôr esse aqui do ladinho. Agora, você faz assim, ó. Põe ele no escorregador. Põe mais pra trás, peraí. Tão vendo? Tão vendo? Agora a gente põe a mala assim, ó. E ela escorrega pra ficar aí aqui dentro. Certo? Põe a mala pra escorregada no ovo. Ou você quer pôr um cachorro pra escorregar? Põe o Robo pra escorregar. Olha o Chase. Uuuuh! O funcionário. A funcionária do aeroporto. Muito bem. Olha como que ficou lindo o nosso aeroporto, o nosso jato. E agora a patrulha vai poder voar para fazer a missão. Você gostou, Manu? Sim! E você aí de casa, gostou também? Se gostou, deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Tchau! Dá tchau, Manu. Tchau! Manda beijo. Tchau! Olá, criançada linda que assiste o nosso canal. Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês como é legal ser criativo na hora de brincar. Olha o avião da Patrulha Canina que eu mesma fiz de Lego. Que demais! Aqui tem a cabine do Ryder. E ó, o Marshall pegou uma carona aqui na cabine. E aqui tem as cabines menores, ó. Que legal! Gente, isso aqui é simplesmente uma capinha de ovo de Páscoa. De plástico que tinha aqui na minha casa. E eu aproveitei pra criar esse avião super legal. Não é demais? Essa hélice eu aproveitei de um outro helicóptero que tinha aqui no estúdio. E fui reaproveitando o que eu já tinha. Aqui atrás a gente tem a base que tá acoplado ao nosso avião. E aqui tem o quadriciclo do Ryder. que tá todo pomposo de piloto aqui dentro, gente. Eu fiz esse avião pra você se inspirar e fazer aí na sua casa. Eu usei as cores branco, vermelho, azul e cinza. Tão vendo? Que é a cartela de cores da Patrulha Canina, né? Olha só que legal quando ele solta da base, gente. Que demais, galera! E aqui é quando ele pousa novamente. Quer ver como eu fiz esse avião? É só acompanhar o passo a passo. E aqui é quando ele pousa novamente. Se você também curtiu, assim como eu, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau! Gente, olha quem veio bater um papo comigo hoje! É a minha irmã, a Manu! Oi, Manu! Você veio conversar com a vovó, mãe? Você veio conversar com as crianças? Do momento da criança? Ai, que coisa mais linda! Sabe de uma coisa? A vovó vai dar um presente pra você! É um presente muito bonito! É um castelo! Muito lindo! É o seu primeiro Lego, tá bom? Vou lá pegar, só um pouquinho! Olha aqui! Olha que lindo, Manu! Olha que bonito, Manu! É o castelo! É o castelo, amor! Que lindo! Tem nenê! Olha aqui! Tem a nenê aqui! Tem a torre do castelo, a princesa, igual a você! Tem uma princesa igual a você! Vamos abrir o castelo, vamos abrir? Você ajuda a vovó a abrir? Vamos abrir o castelo assim? Vamos abrir o castelo? Ai, que legal, Manu! Aqui o menininho tá brincando, ó! Igual você brinca, ó! Olha lá! Tá brincando a nenê! Meu amor! Que lindo, Manu! Vamos abrir, meu amor! Vamos abrir! Coisa ainda de vovó! Que lindo, Manu! Olha que grandão, amor! Que Lego grandão! É Lego de nenê! Segura o Lego, segura! Você quer segurar o Lego? Isso! Lego! Lego! Que grandão! Que bonito! Muito bem! Eu vou abrir as outras partes agora, tá bom? Olha que legal, Manu! Uhul! Um monte de pecinha, amor! Olha aqui! Um monte de pecinha! Vamos montar o castelo? Vamos montar o castelo? Tem boneca! Aqui tem boneca! Ah! Você gosta de boneca que eu sei! E nenê! Ó! Nenê! Nenê! É princesa! É princesa, amor! Segura a princesa! Segura a princesa! Assim! Assim! Que linda! Muito bem! Que bonitinho! Bom, agora a vovó vai montar o castelinho e você vai me ajudar, tá bom? Combinado? Então vamos montar! Olha que legal, ó! A gente encaixa a porta na muralha! Isso! Olha que lindo, ó! Balança a porta, tá vendo? Que legal! Muito legal! Agora, ó! As anelas! Agora a janelinha! Olha que legal, ó! Tchutu 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 tchutu! Viu? Que bonitinho! A janela! Vamos montar um lindo castelo de levo! Ah! Que legal! Muito bem! Lindo os cogumelos! Lindo! Agora vamos colocar aqui Muito bem Agora é a hora da porta E da muralha Que legal Ó Aqui os cavalos passam Gente, é muito lindo A Manu vai amar, né Manu? Olha como está ficando bonito Nosso castelo Olha gente Olha o lugar aqui do escudo E da estrada Que lindo Agora Vamos colocar a parte de cima E a outra parte também Bem aqui É a janelinha A janela abre É para a princesinha Que é o quarto da princesinha Ai, como está ficando lindo Que bonitinho esse passarinho, gente E em cima tem uma linda ponta E em cima tem uma linda ponta da torre Uau Que gracinha Olha que linda essa pecinha Eu acho que é da princesa Porque é um sapinho Porque é um sapinho Que vai se transformar em príncipe Olha a coroa do sapinho Eu vou colocar aqui Em cima da torre E esse aqui é o dragão O dragão do príncipe O príncipe salva a princesa do dragão Então eu vou colocar a princesinha aqui em cima E o príncipe aqui em cima Com a sua espada Ai, que fofura Que lindo esse castelo Ah, gente Que gracinha Você gostou, Manu? Ai, que legal Olha, gente A porta abriu para o príncipe Que legal E a princesinha está na janela Gente, que lindo que ficou o nosso castelo Quem gostou do vídeo Já deixa o seu joinha Se inscreva no canal E clica no sininho Para receber as notificações Ai você vai escutar no seu celular E você corre lá Que é vídeo novo Combinado? Fala tchau, princesinha Fala tchau, príncipe Tchau 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 Se inscreva no canal 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 Eita, aquele é rápido mesmo Quer saber como eu fiz esse super portal personalizado da Sky? É só continuar assistindo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Um beijo, um beijo, um beijo e até o próximo Um beijo e até o próximo